Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre outra polêmica, antes eu gostaria de levantar uma outra questão, sobre treinadores, eu acho que nós nunca tivemos coachs, preparadores tão em alta quanto nos dias de hoje, ter um coach hoje, dependendo do atleta, dependendo do local onde ele está, é quase que um status, por exemplo, Rainy Rainbow, ele é muito mais do que um coach, é como se você recebesse um selo de ISO 9000, vamos dizer assim. É, na verdade ele seria o mestre ancião, dono da armadura de ouro. Explica para as pessoas, Maurício, coloca aí por favor, Rainy Rainbow, eu acho que... E o porquê, Júlio, ele é o mestre dono da armadura? Cara, para quem não está ligado, o que eu estou falando aqui é do Cavaleiros do Zodiac, um desenho que eu assisti muito e eu gostava muito, então assim, todos os atletas sonham em treinar com esse treinador que hoje é o dono de uma das empresas que mais estão em evidência dentro do nosso cenário e... Que mais coloca dinheiro no físico do físico. Exato, exato, é a empresa que mais investe e o cara é o preparador de maiores títulos dentro do Olímpia, então imagina, é como se você estivesse indo para o Real Madrid. Você é um jogador, camisa 10 do Real Madrid, é essa a sensação. Um exemplo prático, Andrei, dentro do mundo do fisiculturismo, ele não tinha expressão. Nenhuma. Ele é uma figura pública, um cara de milhões de seguidores, porque ele era um modelo fitness, mas na hora que o Rainy Rainbow colocou a mão nele... Tirou ele do cenário, né? Tirou ele do cenário dois anos. Dois aninhos. Você não vai mais competir. Um ano. Foi um ano. Um ano fora de off-season, para voltar, mas voltar com 4, 5, 6 quilos de diferença on stage com um físico transformado. Capaz de jogar o cara numa posição na frente do Kaique. Top 5. Top 5. Duas posições na frente do Kaique. Então, assim, é um cara que tem que se respeitar. Jeremy Buendia. Quantas vezes Buendia não foi campeão do Mandeiro? Quatro. Quatro vezes o Mr. Olimpia. Ele ajudou o Jay Cutler? Ele não ajudou, Itinho? Jay Cutler. Todos os títulos do Phil. Então, só o Phil são sete. Ele tem sete Olimpia de Open. Sete de Open. Não, mas tem mais do Jay. Quatro de Mans. Eu acho que tem dois do Jay. Nove. Dois do Jay, nove. Nove, entendeu? Então, assim, tem o Shed, que é demais. Quem colocou Dallas McAver no Pro? Rennie Rambach. Foi Rennie? Rennie também? Também. Ele era Dallas. O Dallas era Rennie. Cadê a foto do Rennie, Maurício? Estou achando o Instagram dele aqui. Bota a foto do Rennie. É que vocês falam o nome do cara rápido? Preciso descobrir como que vocês falam. Na mão dele, o Dallas ganhou o primeiro campeonato profissional que o Dallas participou. Desce lá que a primeira foto dele é meio que uma caricatura. Olha lá. Isso. Você não parece o mestre. Ele com o André. É um mestre ancião, cara. Ele tem Rádio Chopin agora também, né? Rádio Chopin. E mudou muito o shape do Rennie já, viu? Mudou. Mudou demais. A marca do Rennie é a Evogen. Falam que ele é sócio dessa marca, né? Olha os três aí. Olha os três aí. Eu ouso falar que o maior potencial hoje para o próximo Olimpia é Rádio, viu? Rádio? Sim. Por conta do scorecard e que ele não estava... O Rádio Chopin não estava com o mesmo shape do Vancouver Pro. É verdade. Eu estava lá de prova. E pelo scorecard da final, o Rádio Chopin ficou em segundo. Agora imagina... E que papo é esse? Ele está falando que não vai mais competir, você viu? Ele meio que me ameaçou. Ele meio que ameaçou de que não ia mais competir e tudo. Será que era só para chamar atenção? Eu acredito que sim, viu? Não é possível que ele está com ideia de parar agora. Olha lá. Eu entendi que ele não ia representar mais o Irã. Eu achei que ele ia representar agora os Estados Unidos. Rapaz, se ele representar os Estados Unidos e não representar mais a Pérsia... Ele é persa, né? É, porque assim... Matam ele, cara! Aí que ele não compete mais mesmo. Aí que ele não compete mais mesmo. Olha, e lá em cima tem uma foto com o Khabib, olha. Pode ser que ele seja o treinador do Khabib também, que é o do UFC. Olha ali o Tama, ele é? Não, eu vi do... Aqui, olha. Aí, olha o Khabib com ele. Provável, provável. Olha lá. É, cara. Esse cara entende do negócio. Esse, pra você, Júlio, é o maior coach da história do fisiculturismo? É, o que tem? Pelo número de títulos, né? Olha ele com o Jay lá, tá vendo? É, mostrou lá. Olha o Tama aí. Olha o Tama. Olha o Tama. E aí, olha o Tama. E aí, olha o Tama.